Música Barba Negra por quê? Ó, ele não é igualzinho ao Morte História porque eu tunei ele, mas é o Barba Negra Caraca, mano Eu guspi em você ali Vamos ver o que vai ganhar Você tá com o Sombra da Noite Sim Mano, sério, você não escolheria o Sombra da Noite porque o Sombra da Noite ele corre muito devagar Você sabe jogar Assassinato? Sabe jogar Assassinato? Não Você ó, se você achar eu, você tem que clicar LV em mim Daí, é, você, eu, você é seu alvo, entendeu? Ah, entendi, legal, legal Você me matou, filha dos tabores Ah, 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 ah Sua cara, posso te falar do segredo? Não fica correndo, senão eu vou saber que é você Você não me viu? Eu tava ali em cima da cabaninha Eu não vou te ver Caraca, você tá olhando pra mim O cara não me viu, sério isso Eu vi você sentando ali, tá? Cara, eu queria tanto subir em cima dessa casa Eu não sei se eu subo, porque se você me ver, você vai ver quem eu sou Ah, subi, subi, porque... Cara, eu tô muito perto Eu tô do lado de um barco Eu não sei se eu te mato ou eu não te mato Ó, pra você saber onde eu tô Não tem tipo um negócio aí, uma bolinha Se essa bolinha ficar, tipo, totalmente... Totalmente bolinha Se a bolinha ficar totalmente bolinha, é porque eu tô perto de... Eu tô perto de você Se ficar só uma certa, eu tô muito longe de você E se ficar normal Ou se ficar, tipo, uma parede, assim É porque eu tô mais longe de perto de você Quê? O que se diz? Eu sou a Mastra gravando Eu gosto de jogar com o Babá Negro Porque ele tem uma visão muito mais distante Eu olvido e utilizando essa escolha O que é isso? Eu sei... Eu vou dar um passo 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 Eu fiz今天的